Eu vou fazer uma canção pra ela Uma canção singela, brasileira Para voçar depois do carnaval Eu vou fazer um iê, iê, iê Um anticomput, um anticomputador sentimental Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar um disco voador Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar um disco voador Uma canção dizendo o outro a ela Que ainda estou sozinha, apaixonada Para voçar no espaço sideral Minha paixão adivinará Na noite, no céu de uma cidade de Deus Eu vou fazer uma canção de amor 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 Eu vou fazer uma canção de amor